A CIDADE NO BRASIL É Nossa Virgem, ó Maria, pra te pedir e sofrerar Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos Mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia Prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o coração Para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas Recebei-nos, ó Rainha Incomparável No ditoso número dos vossos servos Acolhei-nos debaixo da vossa proteção Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais E, sobretudo, na hora da nossa morte Abençoai-nos, ó Mãe Celestial E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-nos em nossa fraqueza Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possamos louvar-vos, amar-vos E render-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil A bênção de Deus Onipotente Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça sempre Amém